Lá vai o meu amor, lá vai o meu amorzinho, eu quero ouvir só vocês Lá vai o meu amor, lá vai o meu amorzinho Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, remando no barquinho Lá vai o meu amor, lá vai o meu amorzinho Lá vai o meu amor, lá vai o meu amorzinho Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, remando no barquinho Eu quero ver de novo, vai! Aí meu amor, lá vai o meu amorzinho Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai o meu amor, lá vai o meu amorzinho Meu amorzinho Remando, remando, remando no barquinho Remando, remando, descapulco Remando no barquinho Não há bem, não tem a paixão De um amor que foi embora Não há quem não sinta saudade Não há coração que não chora Eu fico fazendo um pedido Pra fora é que te levou É que eu tô com saudade de tu Pega a barra, segura Traz o meu amor pra cá Simbora, vai! Mar, oh, mar, oh, mar Pega a barra, segura Traz o meu amor pra cá Vá, oh, mar, oh, mar Pega a barra, segura Traz o meu amor pra cá Pra te adorar assim com tanta loucura Eu te darei todo o amor que tem na terra Pra te adorar assim com tanta loucura Eu te darei todo o amor que tem na terra Te presentear com um beijo sobre a lua Apaixonado como o céu e as estrelas Te presentear com um beijo sobre a lua Apaixonado como o céu e as estrelas E te darei todas as noites meus Versos sinceros a minha alegria Serei seu poeta Por você será a minha poesia Quero que seja pra sempre minha vida Eu quero te dar todo o amor que tem na terra Quero que seja pra sempre minha vida Eu quero te dar todo o amor que tem na terra Eu vou te amar todo dia em qualquer canto Você é a flor, o meu sonho mais bonito Eu vou te amar todo dia em qualquer canto Você é a flor, o meu sonho mais bonito Vou te roubar em segredo à noite Juntos iremos até o infinito Vou te roubar em segredo à noite Juntos iremos até o infinito Te quero a todo instante Não importa, vou te amar até o fim dos dias Você é minha vida, meu amor, minha princesa É tudo o que eu queria Me tirarei todas as noites meus Versos sinceros a minha alegria Serei seu poeta Amor, você será a minha poesia Quero que seja pra sempre minha vida Eu quero te dar todo o amor que tem na terra Quero que seja pra sempre minha vida 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 Quero que seja pra sempre minha vida